Alô? Está todo mundo escutando? Mara! E aí, pessoal, tudo bem? Já almoçou ou vamos almoçar depois? Depois? Show! Bom, eu vim conversar aqui um pouquinho com vocês sobre educação do século XXI e falar um pouco dos conceitos que a gente precisa ter de diversidade, de ensino de programação, de curiosidade, colaboração. Então, vamos aqui trocar um pouquinho sobre o que a gente vem desenvolvendo no Mastertech e ao longo de pesquisas de mestrado, de blog e afins. Contar muito rapidinho porque me convidaram para estar aqui em cima para falar desse tema e não outra pessoa. Eu fui fazer ciência da computação. Eu descobri muito rápido o que eu queria fazer na minha vida. Eu dei sorte. Meu pai programava. Ele programava em COBOL. Não sei quantos de vocês já ouviram falar em COBOL. Mas, para uma criança de tipo seis anos era tipo uma língua alienígena e meu pai falava. Ele... Eu não lembro, não tenho muitas lembranças do meu pai digitando o código porque ele trabalhava no escritório. Quando ele tinha que resolver alguma coisa em casa, tocava o telefone e aí ele falava Ah, lê o log para mim. Qual que é o problema? Ah, abre o arquivo tal, digita isso na linha tal. E ele era falado. Programação, para mim, sempre foi algo falado. Era uma língua. E eu, do alto dos meus seis anos, não tinha muita clareza do quanto isso ia mudar a minha vida drasticamente. E, no final, mudou muito. Eu acabei decidindo trabalhar com computação porque eu queria fazer parte desse clã mágico que falava uma língua alienígena do qual meu pai tinha conseguido fazer parte. Aí eu tipo, cara, eu também quero fazer parte desse clã alienígena. E acabei que eu fui fazer ciência da computação na Universidade de São Paulo e eu era a única menina da minha turma. No primeiro... Depois, a gente ainda viu alguns outros exemplos. Entraram mais meninas, foram ficando pelo caminho. Resumo da ópera. Se você pegar o livrinho dos formandos de 2013 da Universidade de São Paulo em ciência da computação, tem uma menina. Ou seja, isso representa 3,7% dos formandos em ciência da computação naquele ano. O que é bizarro. Na minha visão, isso era inconcebível. E todo o meu envolvimento com a educação do século XXI se deu por uma questão de recorte de gênero. Eu comecei a desenvolver currículos e dar aulas específicas para as meninas porque eu sentia que elas não tinham as possibilidades apresentadas da mesma maneira que isso acontecia para um menino. Então, todo o meu envolvimento com a educação foi assim. A minha vida foi seguindo. Acabei virando professora de Tecnologias Web do INSPER. Terminei o mestrado. E meio que tentando hackear o sistema. Fundei o Mastertech, que é uma escola de habilidade do século XXI. Então, a gente é o primeiro bootcamp de tecnologia do país. A gente faz cursos de coding em 8 semanas, 8 horas por dia. E você entra a professora de educação física e sai programadora. Numa tentativa de conseguir trazer volume. Muita gente, e a gente vai discutir um pouco isso, a gente tem uma noção de educação do pensamento científico, que é a universidade. E a gente estruturou o sistema educacional inteiro para esse ensino superior. Sendo que apenas 15% das pessoas acessam o ensino superior. E aí eu organizei o ensino básico inteiro, o colegial inteiro, para algo que só 15% das pessoas vão fazer. Então, é muito louco. A gente tem que repensar esse sistema inteiro. E eu sempre começo, antes de sair aqui falando o que é essa tal de educação do século XXI, acho que é importante que a gente fale um pouco do contexto que hoje a gente tem no mundo. A gente hoje tem diversos tipos de problemas. Eu queria pontuar aqui com vocês três tipos de problemas. E mais para frente eu vou pontuar um quarto. E eu espero que vocês concordem que para mim ele é o mais assustador dos tipos de problemas. Esse conceito não é meu. O conceito de problemas simples, complicado e complexo vem de um livro que se chama Abundância, do Peter Diamandis. E a gente fala pouco dele. Então, resolvi fazer um remember aqui com vocês. Problema simples é aquele problema que é bem definido. Eu sei como vai ficar a resposta e a solução desse problema. Então, por exemplo, fazer um bolo de fubá com erva doce. Por mais complexo que isso seja, se você seguir a receita, fizer tudo bonitinho, a chance de você conseguir acabar com um bolo de fubá é grande. Ainda que você dê ruim, tipo, você não nasceu para isso, você fez algum erro ali no meio, você consegue discernir se aquilo está certo ou errado. Porque você sabe o que é um bolo de fubá. Tudo bem? Então, a simplesidade de você saber que aquilo está errado já faz isso se tornar um problema simples. Se você repetir dez vezes a mesma receita de bolo de fubá, vai dar certo. Tudo bem? Agora, vamos pontuar qual é a diferença do problema complicado para o problema complexo. E aí é sempre mais fácil eu dar um exemplo para vocês. O problema complicado é mandar um foguete para a Lua. Claramente, isso envolve muito mais gente e muito mais variável. Eu tenho que começar a desenvolver teorias de management, teorias de novas ciências, enfim, um bocado de coisa. E isso torna o meu problema complicado. Mas qual é a diferença do complicado para o complexo? A grande diferença aqui é que no problema complicado a experiência é suficiente. Ou seja, vamos supor que eu mandei um primeiro foguete para a Lua. Meu segundo foguete para a Lua é muito mais fácil. A chance de eu conseguir mandar esse foguete para a Lua é enorme, certo? E isso é um problema complicado. Ninguém está falando que vai ser rápido, que vai ser de boa. Mas o fato de você ter feito um faz com que você consiga ser muito mais assertivo da segunda vez. Aqui, as técnicas de gerenciamento já começam a ter que ser adaptadas porque tem nova tecnologia, está produzindo ciência, enfim, já começa a ficar polêmico. Mas no problema complexo, aí lascou. Que é aquele problema que a experiência deixa de ser suficiente para ser bacana, mas não é mais suficiente. É, por exemplo, criar um filho. E eu sempre dou esse exemplo por quê? E eu acho que ele é icônico. Eu tenho uma irmã gêmea. Idêntica. Idêntica, pessoal. A gente foi criado usando as mesmas técnicas de criação de filhos, pelos mesmos pais ao mesmo tempo. Basta dizer que eu fiz ciência da computação e ela fez letras. Ela é professora de português. Ela dá aula. Eu me arrepio o fato de ter carteira assinada. Eu sou empreendedora. E a gente foi criada ao mesmo. Então, a experiência dos meus pais, ela é bacana. O segundo filho é muito mais fácil do que o primeiro, mas ele não te garante nada. O fato de você ter criado um bom filho não te garante. Quantos aí tem dois irmãos? O primeiro é uma beleza. Você nasceu perfeito. Seu irmão é um traste. Certo? Então, criar um filho é um bom exemplo de problema complexo. Tá? A experiência, ela é ótima, mas ela não garante seu sucesso. Que é abrir empresa. Abrir empresa é um problema complexo. Ter uma empresa bem sucedida. Certo? Você ter uma não garante que você vai ter outra. Facilita muito. Mas a experiência não é suficiente, tá? E tem um quarto tipo de problema, que eu não contei pra vocês, que é o problema complexo do mal. Que é o quê? Problemas complexos que vão mudar drasticamente e a gente não tem a menor ideia de qual vai ser a consequência. E eu sempre uso um vídeo pra exemplificar pra vocês o que é esse problema complexo do mal. Tá? Eu quero que vocês vejam o vídeo e vocês sintam... Então, salvem qual é o sentimento que tá vindo pra vocês, tá? Do ponto de vista técnico, pessoal, esse vídeo aqui, ó... Numa leitura superficial, é um problema complicado colocar o robô pra andar sobre duas pernas, certo? Tem um monte de variáveis se equilibrando. Tem que andar na grama, tem que andar na neve. Problema complicado só. Tchau. 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 Pessoal, fazer um robô andar sobre duas pernas na mesma velocidade que um ser humano? Difícil. Mudar o centro de massa e a pessoa e o robô conseguir ficar de pé? Também? Complicado? Complicado? Tchau. 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 Pessoal, quem ficou com raiva? Quem torceu pelo robô? Quem queria que o robô, sei lá, rapidamente desenvolvesse uma inteligência e desse um soco na cara do cara? Todo mundo, pessoal. Todo mundo. Sabe por quê? Ensinar um robô a andar sobre duas pernas é muito mais do que um problema complicado. É um problema complexo do mal. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer quando a gente tiver robô andando sobre duas pernas. Vai ter legislação trabalhista para robô? Não sei. Eu não sei. Vai ter legislação que proteja a gente do robô? Não sei. Não tem como saber. E cada vez mais, com o advento dessas tecnologias emergentes, a gente vai ter que começar a resolver esses problemas complexos do mal. ensinar o robô a andar sobre duas pernas com inteligência artificial onde esse cara aprende? Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. A menor ideia. Mas essas tendências estão fazendo com que a gente tenha esse sentimento. E esse vídeo, pessoal, é de quando? 2008. Lá se vão quase dez anos. Ou seja, eu nem quero saber onde que está. Tá bom? Mas esse gráfico aqui, ele mostra um pouco dessa sensação que a gente fica. Certo? A gente tem o que a gente chama de velocidade linear. que era a era industrial. E aí a gente está indo para a área da tecnologia, das tecnologias emergentes, e a gente vive a velocidade exponencial. E aí a gente está no meio desse rolê, sem saber muito o que a gente está fazendo. Por isso que, às vezes, dependendo do assunto, a gente fica desesperado, a gente fica desapontado, a gente fica arrasado. Em alguns outros, está tudo bem. Está de boa. Porque a gente está passando nessa transição. Em educação, a gente está aqui. A gente está na fase do desespero, do caos, da desgraça. Porque a gente ainda não viu a exponencialidade afetar essa educação da maneira como a gente espera. E eu sempre dou o mesmo exemplo que é... Só para vocês terem noção do que é essa diferença entre linear e exponencial, eu queria fazer uma pergunta bem simples, tá? Se eu estiver andando... Era industrial, velocidade linear, desenvolvimento das coisas. Se eu der 30 passos lineares, onde eu vou parar? Onde? 30 passos é... Sei lá, vai, dá para eu sair aqui da campus? É? Se pá, vai, talvez menos. E 30 passos exponenciais, onde que eu chego? Ele falou na lua, ele acertou quase a unidade de medida. Pessoal, com 30 passos exponenciais, eu dou 13 voltas no planeta Terra. Vocês acham que qualquer coisa que a gente inventou para 30 metros numa sociedade industrial vai sobreviver para 13 voltas no planeta Terra? Nada. Tudo vai ter que mudar. Inclusive, educação. E por isso que eu trouxe aqui, eu separei algumas habilidades para a gente discutir, para a gente entender que a gente vai ter que repensar o que a gente está ensinando na escola, a nossa postura, como a gente trabalha, como a gente entende a nossa carreira profissional, tudo bem? Primeira habilidade que a gente vai ter que desenvolver vivendo na era exponencial. Tolerância à incerteza. Pessoal, eu não tenho a menor ideia se o Mastertech vai dar certo ou não. Eu não tenho a menor ideia se eu vou conseguir pagar a folha de pagamento na semana que vem. Eu não sei. Se alguém vira para mim e fala assim, Camila, o que vai acontecer com os robôs bípedes? Sei lá. Como que vai estar a campus daqui 10 anos? Sei lá. Eu não tenho a menor ideia. E a gente vai ter que cada vez mais aceitar que a gente não vai conseguir controlar todas as variáveis para dar o próximo passo. A gente vai ter que começar a desenvolver essa habilidade de, no meio do caos e da incerteza, tomar decisões, mudar no meio do percurso e abraçar essa incerteza e tentar tirar o máximo dela. Vai ser impossível a gente tomar decisões como se tomava algum tempo atrás, que é, cara, controla aí, faz todos os cenários possíveis. Aí a gente vai fazer as projeções financeiras e a gente vai pegar o que a gente lucra mais. Não existe mais um número finito de cenários. Porque você não sabe se amanhã o Trump vai ganhar a eleição e aí vai mudar tudo. Você não sabe se amanhã o Trump vai pegar as redes sociais e vai manipular a eleição. Você não sabe o que vai acontecer. Então, você vai ter que desenvolver essa habilidade. Segunda habilidade, empatia. E toda vez que eu falo sobre empatia, as pessoas falam, Ai, Camila, mas isso aí é modo boa. Isso a gente vive em sociedade. Está tudo bem. Pessoal, apesar de a gente cada vez mais estar lidando com máquinas, a gente vai ter que a todo momento lembrar que a gente está fazendo máquinas e softwares para pessoas. Se a gente não estiver resolvendo problema de pessoa nenhuma, acabou. E como a gente está tendo que lidar cada vez mais com diversidade, e aí eu não estou falando só de diversidade de gênero, mas estou falando de diversidade de formação, de carreira, eu vou ter que ter empatia. Eu vou ter que me colocar no lugar do outro. Hoje, nem todo mundo adota uma postura linear. Uma postura de decisão de, ai, vou acabar o colégio, vou fazer faculdade, aí depois eu vou fazer direito, e aí eu vou prestar OAB. Hoje existe uma diversidade tão grande de carreiras, de possibilidades, que eu vou ter que cada vez mais me conectar verdadeiramente com essas pessoas. Outra coisa, terceira habilidade do século XXI. A gente vai ter que colaborar. E quando eu falo de colaboração, seria meio hipócrita eu subir aqui e não falar de diversidade. Quando eu falo de colaboração, é falar de diversidade como estratégia. Não porque a gente é fofinho. Não porque, ai, que legal trazer programadoras mulheres. Lindo. É para você sobreviver. Não é uma questão de você ser legal. É uma questão de você conseguir trazer todo mundo para a mesa. Hoje, as soluções dos problemas complexos do mal, cada vez mais, vão demandar da gente esse olhar diferenciado. Pessoas que têm backgrounds diferentes, estudos diferentes, gêneros diferentes, opções de vida diferentes, para que eu consiga representar esse todo. Então, colaborar e trazer diversidade para a mesa deixou de ser algo, ai, que fofinho, olha como ele é descolado, para ser algo que é competitivo. Para a gente conseguir inovar, a gente vai ter que trazer diversidade. E ai, eu sempre dou um exemplo que é um exemplo super velho, mas eu acho que ele é bem icônico. Alguém acompanhou? Ele é um exemplo bem clássico do airbag. Pessoal, quando o airbag foi desenvolvido, rolou lá, foi lá nas Alemanhas, engenharia mecânica, pá. E ai, colocaram um monte de engenheiro para fazer o airbag. Fizeram o airbag e é massa, vou lançar o airbag. Lançou o airbag. Começaram a medir, olha, reduziu o morte. Alguém teve a brilhante ideia de ver se matava mais crianças, se matava mais mulheres, se matava mais homens. Qual foi o diagnóstico? Toda vez que o airbag abria, a mulher morria. Eita! Quer dizer que o airbag só mata a mulher? E ai deu um nó na cabeça da galera, não, como assim mata a mulher? Como? Sabe o que aconteceu? Todos os testes do airbag foram feitos à imagem e semelhança dos engenheiros que estavam produzindo, que eram homens loiros de 1,90 com 80 quilos. Se a gente pegar aqui, ninguém ia sobreviver. Porque aqui é muito mais do que uma questão de diversidade de gênero. Pessoal, é alguém que olha e fala assim, ô lindo, esse boneco ai não parece comigo, se bater essa porra desse carro ai eu vou morrer, minha cabeça vai explodir. Dá para trocar o boneco? Não tinha uma pessoa que fugia do padrão, não tinha a diversidade. Colaboração sem diversidade não é tão efetivo. Então a gente precisa trazer todo mundo para a mesa para que alguém se quer, para que alguém pelo menos perceba que existe algo diferente ali. Tudo bem? Outra habilidade que a gente vai ter que adotar é essa capacidade de experimentação. E o que que é isso? Sabe quando a gente fala bonito e fala assim, ah, e errar é bom? Ah, e errar é muito necessário, aqui na empresa a gente adora o erro, a gente super deixa errar, a gente é ótimo. Não, para empreender você tem que perder o medo de falhar, você tem que perder o medo de errar. Por muito tempo, pessoal, eu também repercuti essas falas. Mas no fundo, no fundo, não é que a gente gosta de errar. Ninguém gosta de falhar. Só que a gente tem que adotar aqui uma capacidade de experimentar e adotar um método científico para esse erro. Na academia, quem passou por alguma experiência de mestrado, doutorado ou até mesmo iniciação científica, quando você faz uma pesquisa e o resultado é negativo, ela continua sendo válida. Porque dentre as um zilhão de opções, você descobriu uma que não funciona. Nunca mais vão ter que repetir ela. Então, não é que a gente gosta de errar. O que a gente tem que começar a abraçar é essa opção de resultado negativo. A nossa hipótese pode estar errada. E é ótimo que a gente descubra, dentre as infinitas hipóteses, uma que está errada, que eu não preciso repetir mais. Então, essa capacidade de experimentar, ela é muito necessária no século XXI. A gente vai ter que continuar com medo de errar. Talvez eu tenha medo de errar. Mas quando eu começo a colocar ele como experiência, não vira erro, certo? Vira um dado, beleza? Então, abracem esse método científico. Abracem essa conotação de experiência para tudo que vocês fazem. É uma sequência de protótipos e aí a vida dói menos, sabe? A empresa que você foi lá e abriu dói menos fracassar, porque você estava fazendo experiência. Não, não foi uma empresa. Experiência, tá? Segundo... Ah, esse está funfando, ó. Última habilidade que eu queria discutir com vocês. Pensamento computacional. Muita gente, eu tenho advogado muito sobre isso, que é todo mundo tem que aprender a programar. Programação é muito importante. Todos os seres humanos do planeta Terra deveriam programar. Pessoal, qual que é o lance aqui? Eu confio plenamente que o nosso futuro desejável e o nosso futuro provável vai ser um futuro onde digital vai ter cada vez mais importância. Você entender o que está acontecendo no planeta e conseguir ser um cidadão ativo te faz ter que desenvolver pensamento computacional. A gente decidiu, a partir do século 19, que a gente ia ensinar todo mundo a ler e escrever. Porque a gente julgou que ler e escrever, independente da profissão que essa pessoa fosse ter, era essencial. Alguém falou que todo mundo ia ter que ser jornalista ou escritor? Não. Por quê? Não tem. Certo? Mas a gente julgou que para ter uma sociedade avançando da maneira como a gente queria, para construir o nosso futuro desejável, a gente precisava ensinar o maior número de pessoas a ler e escrever. E aí a gente conseguiu vencer essa era dos escribas. Lembra dessa palavra da aula de história? Onde os escribas eram um seleto grupo de pessoas que dominava como ler e escrever e elas concretizavam o conhecimento. No século 19 a gente sacou que não ia ser sustentável para a gente continuar produzindo e melhorando. Não ia mais ter como eu depender de escribas. E eu acho, eu confio com bastante convicção que é isso que vai acontecer com programação. Não vai mais dar para eu depender de escribas digitais que sabem se valer de tudo isso para continuar desenvolvendo e sendo um cidadão ativo. Eu sempre dou um exemplo. Lá na prefeitura de São Paulo, ela adotou o que a gente chama de dados abertos. Certo? Que é um movimento mundial, blá, 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 de transparência. E aí São Paulo foi lá e falou, eu posso abrir todos os meus dados. O que que adianta? Porque os dados vêm raw, que a gente fala, então vem num formato puro, é um trilhão de dados e aí? Quem que tem capacidade, quem que conhece? Cadê o volume de gente que pega esses dados e transforma em informação? Não tem. Eu também abri os meus dados. Tudo bem? Enquanto a gente não ensinar o maior número de pessoas a pensar, a pensamento computacional, a programar como meio e não como atividade de fim, nem todo mundo vai tomar a decisão profissional que eu tomei, que é trabalhar com programação. E tudo bem. Mas eu consegui dar para essas pessoas, independente de profissão, mostrar quais são as possibilidades, fazer um script aqui, um script lá, passar alguma coisinha? Isso vai mudar drasticamente a maneira como a gente organiza a nossa sociedade. E a gente vai ter que fazer esse movimento. Uma última coisa que eu queria pontuar aqui em pensamento computacional é que a gente precisa parar de duvidar da nossa capacidade. Quantos aqui na plateia programam? Levanta a mão para mim. Quantos acham super legal, mas têm medo de começar a aprender e acham que não vai dar? Não, eu não sou um gênio da matemática. Pessoal, a gente tem medo. Dos que levantaram a mão, que programam, quantos são gênios da matemática? Pessoal, a gente ainda questiona a nossa capacidade de aprender a programar. A gente criou um estereótipo de que é algo que só o menino branco do Vale do Silício, que começou com cinco anos de idade, vai aprender. Eu recebo e-mails todos os dias aos baldes, pessoal, de jovens de 18, 19 anos, perguntando se ainda dá tempo. Eu tenho uma resposta no Ctrl V, que é lindo. Você tem 19 anos. Você pode fazer o que você quiser. 19 anos e a gente já tem medo. Ai, não, não vou aprender. Isso aí, ó, precisa ser gênio. Você fala que você programa. Nossa, é inteligente então, né? As pessoas associam como se fosse algo extraterrestre, certo? Como se fosse um cara que, nossa, gênio. A gente não pergunta, pessoal, para a criançadinha de três anos que está entrando na escola, a gente não pergunta, ai, será que você vai aprender a ler e escrever? Difícil. Será que você vai aprender? Ai, eu acho que não. Putz, será? Eu acho que não vai dar. A gente não questiona. E a mudança que vocês têm que fazer, pessoal, quem tiver curiosidade, dá uma lida. O que você precisa mudar no seu cérebro para você aprender a ler e escrever, não está escrito. Você tem que fazer o que eles chamam de reciclagem neural. Você passa a usar áreas do seu cérebro que não foram criadas para isso. Você recicla o seu cérebro para conseguir aprender a ler e escrever. Só que como a gente julgou que isso era essencial, o que a gente fez? Criou área de pesquisa, criou cartilha, criou um monte de coisa, criou um sistema de 12 anos de escola. Porque a gente falou, não, tem que aprender. Cala a boca, vai aprender. E a gente nem questiona, vai aprender, cala a boca. Tudo bem? Então, eu ainda tenho muito medo da gente continuar questionando essa capacidade e as pessoas se travarem. E aí eu não estou tirando a chance dessa pessoa ingressar no mercado de tecnologia. Eu estou tirando a chance dela ter qualquer sucesso no futuro. Qualquer chance de ser economicamente independente. Eu tenho muito medo, quando a gente fala de meninas, eu tenho muito medo da gente acabar não conseguindo trazer essas meninas e acabar virando o que virou matemática. Que as meninas, apesar de boas, não tomam decisão profissional para as áreas de STEM. Porque a gente julga que não, não é para a gente. Quando a gente cria essa barreira, esse teto de vidro, faz com que a gente tire a chance dessa menina de ter sucesso econômico. Tudo bem? O que a gente tem feito? Eu acho que a gente tem que adotar meio que um PDC. PDCA, todo mundo já ouviu falar nisso, pessoal? Que é muito velho. Isso aqui é tipo anos 80 feelings assim, sabe? Não é nem metodologia ágil, nem pus ágil aqui que a galera acha muito moderno. Não é muito, mas acha muito moderno. Você falar de Lean, então a galera... Eita, não é para mim. Pus PDCA, que é velho. Pessoal, a gente tem que adotar um ciclo de planejamento, entrega, checa, ajusta. Planeja, entrega, checa, coleta métrica, ajusta. Na educação. Se você olhar para mim e falar assim, Camila, como que você vai colocar a programação na grade básica, sendo que não tem profissional nem para programar as startups que a gente quer? Sei lá. Mas uma coisa eu sei. Se a gente não testar nada, a gente nunca vai descobrir. E a gente tem muito medo de fazer isso na educação. A gente tem o Alvin Toffler, que é um grande filósofo dessa área, de tecnologia, sociedade, educação. Ele fala, se um médico entra numa sala de cirurgia, se um médico do século 19 entra numa sala de cirurgia do século 21, ele não sabe nem começar, não sabe nem para onde que ele olha. Porque tem o negócio monitorando isso, o negócio não sei o que. Não sabe nem olhar. Se um professor do século 19 entra numa sala de aula do século 21... de Buenas. A gente não mudou nem a distribuição das carteiras. Olha que mara. O cara se sentia em casa total. Se pá, o livro de história que ele usou é igual. Se ele for da Revolução Francesa, vai estar igual. Certo? A gente não adotou, a gente não conseguiu engolir isso na educação. Tudo bem? Já falei isso. Pessoal, eu nem falei de Agilin, porque aí a galera acha que é muito aquém, sabe? Está muito longe, nem está tanto. E aí, para quem viu a primeira palestra que eu dei ali na Affinity, pessoal, eu tenho uma missão de vida que é um pouco tentar entender e tentar convencer vocês de que é possível vocês, dentro de uma comunidade pequena, dentro da mudança de pequenas atitudes, causar essa revolução. Conseguir gerar alguma mudança e todos nós somos potenciais revolucionários. Então, eu sempre falo que, para a gente gerar qualquer mudança, a gente tem que adotar uma dessas três decisões. Três formas de fazer a revolução. Vou contar para vocês como faz isso. A primeira é tentar fazer parte do sistema e mudar um pouco. Que seja uma coisinha ou outra. Hoje eu dou aula de tecnologias web no INSPER, na graduação. Cara, eu não concordo com prova. Dá para eu implodir o sistema e começar de novo? Não. Então, o que eu mudo? Cara, não tem prova. Minha matéria inteira projeto. Como parte do sistema, essa pequena revolução posso fazer? Já é um começo. Rola a prova e eu falo isso, vai ter prova. Mentira. Ah, precisa entregar nota. Beleza. Beleza? Sendo parte do sistema, vocês têm muito poder de causar essas pequenas reflexões. Ocupar esses espaços. Com uma mulher na tecnologia sendo parte do sistema, toda vez que me convidam para dar palestra, sou eu que pergunto, quantas mulheres têm palestrantes? Alguém está recebendo cachê? Se tiver, as mulheres estão recebendo, elas pediram cachê ou não? Tentar fazer essas discussões e levantar essas problemáticas sendo parte dos sistemas é muito eficaz. Mas nem sempre dá. A segunda opção é fazer pressão para o sistema mudar. Então, por exemplo, vir aqui na Affinity, que é do governo, e falar do sistema educacional. E falar que não concorda muito. Assim, com um pouco de humor, falar que, então, lindo, está no caminho errado, tá? Pressão para o sistema mudar. Ir lá e dar uma palestra e fazer um TED, não sei o quê, e jogar tudo no ventilador. Fazer pressão para o sistema mudar. Tudo bem? Isso também é um caminho. E o último caminho, que é o que eu mais gosto, que é onde o Mastertech se enquadra, que é largar a mão do sistema e fazer o seu. Que aí, uma hora, você vai começar a crescer e aí o sistema vai olhar para você e falar... Então, é assim. O Mastertech, hoje, ele é uma escola, que é a mais não escola que eu conheço, mas ela não é regulada pelo MEC. Ela não segue regra nenhuma. A gente faz do jeito que a gente acha que é bom. Até o momento em que o sistema, talvez, olha e fala... Talvez seja sendo melhor do que o que eu estou fazendo. Então, no Mastertech, por exemplo, a gente tem professores que não são full-time, não são docentes, não fizeram PHD em Chicago. Eles são grandes programadores do mercado que vêm da aula. Eles são aquela galera que não se enquadra no padrão e vêm da aula e vêm da exemplo. Os cursos do Mastertech, eles não são cursos que a gente planeja e aí a gente vai esfregar para o mercado e falar... Olha, eu tenho esses profissionais aqui. A gente olha para o mercado, passa inteligência, passa um monte de robozinho e pensa qual vai ser o curso. Não o contrário. A gente olha... Cara, o que a galera está demandando? É gestão ágil? É UX design? É Node? O meu curso de introdução à programação não é baseado no que o professor que passou no concurso sabe e aí ele vai montar o curso. É baseado na linguagem que mais tem demanda de mercado. Quando a gente fala assim, parece que é muito... Tipo, cara, é verdade, né? Porque tem todo um sistema, tem uma história, pessoal. E é difícil você cobrar de um sistema que está aí há anos. Por isso que a gente tem que tomar atitudes também no terceiro. Que é, cara, deixa eu fazer aqui do meu jeito, ver o que rola, deixa eu rodar aqui o meu PDCA e ver o que dá. E tentar entregar algo mais assertivo. Porque, óbvio, que quem é regulado pelo MEC, pessoal, não tem a agilidade que a gente tem. Hoje, o nosso tempo médio de concepção de um curso e lançamento é de duas semanas. No MEC são quatro anos. Para você conseguir lançar uma engenharia, um curso de engenharia, são quatro anos. Porque reglamentação, processo... Tudo bem? Então, a gente vai ter que, cada vez mais, tomar atitudes fora do sistema para a gente conseguir coletar esses dados mais rápido. Hoje, a duração de uma habilidade técnica dura, em média, três anos. Há três anos atrás, pouco se falava de Node. Hoje, o volume das vagas está em Node. Como que eu vou fazer uma faculdade de quatro a cinco anos? Sendo que a minha habilidade dura três. E sendo que, se eu faço faculdade pública, a minha emenda é revista de dez a quinze anos. Eu aprendi a programar em C e Fortran. Fortran é mó legal, pena que eu não vou usar nunca. Mas é mó legal, certo? Se o nosso objetivo, como a educação do século XXI, é continuar desenvolvendo a humanidade, a gente vai ter que repensar e vai ter que começar a ensinar na escola essas habilidades. Pessoal, esse era o recado que eu queria trazer para vocês. Se vocês digitarem a chute em qualquer lugar, tem minha irmã gêmea, então cuidado. Tem uma pessoa igual a mim. Mas a chute não é um sobrenome muito comum. Então, se vocês digitarem em qualquer lugar, vocês me acham. Meu e-mail, Facebook, está tudo aí. Quem tiver afim de conhecer o Mastertech, de ajudar, de qualquer coisa, mandem e-mail para mim. A gente se conecta nas redes e estamos juntos nessa revolução. Eu vi que a plaquinha estava dez minutos. Pode abrir para perguntas? Yes! Quanto tempo tem? Tipo dez? Tipo dez. Então, deve dar tempo para duas perguntas. Alguém tem perguntas, comentários e sugestões? Eu já participei de alguns... Terça-feira, assisti alguns cursos lá de Git e tal. É legal para participar dessa... Quem não pode fazer os bootcamp? Bootcamp? Sim! Eu moro no interior de São Paulo. Então, para mim, para a capital, fazer um negócio assim, final de semana, que é prático ou não. E também facilita o contato de você, se quiser mudar de área, igual a Gi que aconteceu no caso dela. Sim, sempre conto. Exato. A gente... Ótimo. A gente tem feito... A gente está entendendo ainda como que a gente vai espalhar. Sim. Se a gente tivesse resposta, estava mara. A gente não tem a menor ideia. Porque, hoje, um dos grandes gargalos é como que eu chego no sertão de Minas? Hoje, a nossa tentativa é conseguir colocar streaming, é conseguir levar o Aprenda a Programar, que é um curso mais enxuto, para esses locais. A gente já fez dentro de um barco na Amazônia, com a Comunidade Ribeirinha. A gente já fez de um tudo nessa vida. Mas acho que, hoje, o grande gargalo de escala é esse. Como que eu levo essa experiência? O que a gente tem testado é fazer online, e é levar essas experiências menores. E aí, ele comentou da Gi, que a gente sempre conta a história da Gi. A Gisele trabalha comigo hoje, mas ela chegou no primeiro piloto, que a gente tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo de novo. E ela era intérprete de Libras. E aí, ela chegou para fazer um curso de programação, porque o marido ficava enchendo o saco dela. Ela estava de saco cheio da carreira. E aí, de tanto marido falar, Carol, apareceu esse curso aí, faz aí. Ela foi. E ela viajou comigo, logo em seguida que acabou o curso, ela viajou comigo o Brasil inteiro ensinando a internet das coisas para mais de 500 crianças. no Brasil inteiro. Isso é velocidade exponencial. Isso é uma educação do século XXI, onde eu consigo, num curto espaço de tempo, colher os frutos dessa educação. E não uma educação que... Imagina, para ela mudar de carreira, ela ia ter que fazer uma faculdade de ciência da computação, ela ia gastar os dois primeiros anos vendo matemática, derivadas integrais, até que ela fizesse a primeira plataforma... Não existe mais isso. Obrigada pela pergunta. Próxima pergunta. Quem que... Ali. Ai, gente, enquanto o microfone não chega, eu vou dar uma oficina de coding, como tirar o seu aplicativo do papel, das duas às cinco, na sala Y-Tech 1. Então, estão todos convidados. Vai ser mó legal, a gente vai programar, hein? Cadê a pergunta aqui? Eu vejo, principalmente aqui na Campus Party, e eu acho que o assunto é muito discutido em âmbito geral, que é sobre educação. Principalmente sobre, ah, a gente segue o mesmo modelo de 150 anos atrás e afins. Só que eu vejo também, e aí eu queria... A minha pergunta é muito mais sobre entender o seu ponto de vista sobre isso, que é assim, governo e empresas questionam a educação, no entanto, se você hoje for numa empresa sem um diploma, ele nem olha o seu currículo. Então, como que o cara lhe obriga a ter Node, lhe obriga a ter um monte de tecnologia que não está na faculdade, porque se você for ver aí em mente, é como você falou, está de 15 anos atrás, tem gente aprendendo cobol ainda, e ao mesmo tempo ele te pediu diploma. E aí eu acho muito incoerente isso, e eu queria entender qual que é o seu ponto de vista sobre isso. Esse é o maior gargalo da educação alternativa hoje, é o tal do accreditation, que é o tal da bagaça do número lá do seu diploma do MEC. Hoje, por que a gente tomou a decisão, inclusive, de entrar por tecnologia? Porque hoje, pela alta demanda, eu consigo hackear um pouco esse sistema. Qual que é a minha visão? Acho que cada vez mais as empresas, talvez por perceber o que está acontecendo nas áreas de tecnologia, nas áreas de inovação, têm conseguido se desvencilhar um pouco disso, um pouco desse método tradicional de seleção. Mas eu vi até aqui o Pripastali, a gente nasceu no Cubo, que é um projeto incrível do Itaú, de inovação, que se tornou um hub de empreendedorismo em São Paulo. E a gente nasceu, o Mastertech, a gente foi para o Cubo como Ponte 21, que era uma outra empresa, e a gente nasceu dentro do Cubo. E a gente teve altas conversas com o RH do banco do Itaú, que é a sumarização das empresas. E a grande discussão é como você escala hoje, não existe outro meio de seleção se não você criar critérios concretos de essa faculdade vai, essa faculdade não, esse cara que tem experiência, esse não. porque o volume não existe outra maneira de você recrutar no volume. Eu tenho que meio que aceitar. Então, o meu ponto de vista é um pouco otimista, porque eu acho que quando a educação se voltar para o mercado e falar, e aí, querido, o que você precisa? Você precisa de um cara de Node que programe Angular no front? É isso que você precisa? Beleza, eu vou formar esse cara para você. Eu acho que a gente vai conseguir se desvencilhar um pouco dessa necessidade de creditation. Mas acho que é um processo, e a gente, enquanto o Mastertech, está tentando fazer isso meio que hackeando o sistema. Cara, beleza, senta aí, você vai morrer. Sem ninguém, você não vai conseguir contratar. Então, beleza, eu não vou me ocupar com essas empresas que ainda estão com a cabeça fechada. Hoje, tendo startups, tendo empresas de tecnologia e inovação tão para frente, que estão cagando se você tem um diploma ou não, eu vou primeiro para elas. Depois, a gente vai tentar atacar as empresas mais tradicionais que vão... A gente entende que, no volume, elas vão vir atrás. Cara, acho que eu estou fazendo isso errado, sabe? Eu perdi aqui quem que está com o tempo. Tem mais uma pergunta? Tem para mais uma pergunta, se tiver mais uma pergunta. Tem duas? Oi, Camila. Oi. Meu nome é Roberta. Na minha universidade, eu fiz uma pesquisa sobre as mulheres na computação. E eu queria perguntar para você uma coisa. Eu fiz uma pesquisa em todas as universidades presenciais da cidade de Montes Claros, que é aqui no norte de Minas. E apliquei um questionário perguntando se as meninas tinham uma influência na área, de alguma pessoa, se espelhavam em alguém na área. E eu fiquei surpresa porque, na minha cidade, mais de 80% das meninas não se espelhavam em ninguém. E poucas delas sabiam quem era a Margaret Hampton, a The Lovelace. E eu queria perguntar para você se é importante para manter as meninas na área elas terem conhecimento dessas pessoas, dessas mulheres, se espelharem em alguém na área. Show. Ótima pergunta. Todo mundo escutou? No Mastertech, a gente tem 61% de mulheres. O que é melhor do que qualquer Stanford, qualquer Harvard, qualquer Berkeley, certo? Então, a gente super se orgulha de ter 61% de alunas mulheres. E uma das coisas que a gente faz não é nem tanto que trouxe ela para lá, mas ela ficar é criar um ambiente confortável onde ela possa se desenvolver. Então, a gente toma alguns cuidados pontuais do tipo, ter professoras mulheres. Ter ninjas sempre meio a meio. Ninja é o nosso professor assistente. A gente chama de ninja. E eu sempre tenho que explicar e eu sempre esqueço que as pessoas não acham. É o nosso professor assistente. A gente sempre tem meio a meio. Então, metade de mulheres monitoras, metade de homens monitores. A minha sensação é que a importância é você se sentir parte de. E não é que isso vem de hormônio, de nada. Mas é que a maneira como a gente constrói o gênero feminino, a gente está acostumada a pertencer a um grupo. A gente se acostumou a essa situação. E para a gente ser a única é um negócio meio polêmico. A gente não se sente parte da rede. Porque, mesmo sendo a única, a gente continua carregando no ombro o gênero inteiro. E eu sempre dou o mesmo exemplo, que é quando uma mulher bate o carro, não é a Camila que é pé de breque. Mulher, né? Mulher não nasceu para isso. Já pararam para pensar? É a mesma coisa com tecnologia. Ai, falei, caiu o servidor. Falei para não contratar menina. Não é a Camila que não estudou e... sei lá. A gente, apesar de ser a única, a gente ainda carrega essa sensação de clã, sabe? Então, para mim, não é nem ela ter um espelho. Eu acho que é importante ter esse role model. E se a gente contasse, mais meninas se interessariam. Mas eu acho que, ao longo do processo, é importante que você vá achando as suas aliadas, os seus sponsors. Então, eu acho que isso é mais importante do que role model. O que eu acho que não conhecer essas cientistas, essas mulheres importantes que fizeram tecnologia, elas diminuem as possibilidades. As meninas não cogitam essa possibilidade. E aí, ela aceita uma piada do tipo... Nossa, você faz... Você programa? Você fez ciência da computação? Nossa, não parece. E ela... Ai, é merda. É verdade, não parece. Pô, quem inventou essa merda aí foram as mulheres? Por que não parece? Ela não consegue ganhar essa musculatura para ter força e se manter onde ela está. Então, acho que o role model é mais importante para isso do que o longo prazo, sabe? Essas 80 já quebraram a primeira barreira, que é decidir por essa área. Agora, quantas sequer cogitaram pelo simples fato de nunca ter visto? Eu não posso ser algo que eu nunca vi. Então, acho que o role model é importante nessa decisão, nessa inserção. Última pergunta de Dona Cris. Era o... Bom, decidimos o que é. Foi? Não funfou aqui o Mickey. Tô, 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 tô. Agora foi. Tá. A minha pergunta era o seguinte. Eu vi que você gosta de fazer bastante projeto dentro da empresa. Como que é esse processo de curso em company? É tão diferente a experiência para você dar para um cliente final e curso em company? Eu queria saber como que ele sente, como que é essa experiência. Essa parte que eu fiquei mais curiosa. Do quê? De projetos, Cris? É que eu achei que você dava curso de programação também em company. Sim. Como que é a diferença? Tipo, quando você dá dentro de uma empresa, sabe? Tipo, como que é lá? Porque, tipo, ele tá num sistema tradicional, tá carregando tudo aquilo. E alguém que, tipo, é projeto final, tá chegando, tipo, não tem a ver esse impacto ainda. Mara. Pergunta da Cris. Ver se eu entendi certo. Essa diferença em atender esse cliente corporativo, o B2B, o cliente usuário final, que ele vai lá, ele se inscreve, ele tá predisposto. Eu acho que aí tem uma diferença bem louca, assim. O cara que entra no site, se inscreve, paga um curso de programação, ele chega já conhecendo a magia, sabe? Ele, em alguma instância, já fez um Code Academy. Ele sabe que aquilo existe. E aí ele chega com muita vontade. Então, a nossa diferença aí é conseguir encantar esse cara e ensinar ele a aprender a aprender. Pra que ele consiga seguir o caminho dele. No corporativo, muitas vezes, é uma questão de sobrevivência. O cara lá, e a gente chama nem de programação, a gente chama de digitalização de executivos. Não é nem programação. Porque você fala programação, o cara, ah, não, não programa mais. Tipo, não, lindo, eu não tô entendendo. Você tem que se digitalizar. Então, a grande diferença é esse approach. O cara que vem como usuário final, ele foi lá, ele pagou, ele já conhece a magia, ele já viu alguma vida sendo transformada, ele já viu alguma coisa. Na corporação, o cara tá ali obrigado, em geral. E aí é uma questão de sobrevivência da empresa, que é, amigo, estamos vivendo na era digital. Acorda? Então, é bem diferente. O conteúdo, às vezes, é o mesmo, mas o ímpeto e a forma tem que mudar. Porque esse cara, ele não tá ali por livre e espontânea vontade, ele tá ali por sobrevivência, sabe? Então, é bem diferente. People! Obrigada, pessoal. De novo, mandem e-mail pra mim, se conectem nas redes, estamos juntos nessa revolução.